Tua vida é aqui, menina. Comigo, com teus irmãos, com teu padrasto. Eu amo a minha família, mas a relação da Elisa com meu marido sempre me preocupou. Conversa fiada o dia todo é, cozinha tá lá, abandonada. O Dino não presta, é um cafajeste. Foi por causa dele que eu tive que deixar tudo pra trás e fugir de casa. Pra onde que o senhor tá indo? Rio de Janeiro. Foi pra lá que eu vou. Mas eu ainda vou realizar o meu sonho. Dá uma vida muito melhor pra minha mãe e pros meus irmãos. A gente vai ser muito feliz longe do Traste e do Dino. Eu vou fazer de tudo pra te ajudar. Dia 9, estreia a nova novela das sete de Rosane Svartman e Paulo Raum. Totalmente demais!